O Viver Ciência Hoje é direto da segunda amostra UFG de inovação. Aqui a Universidade Federal de Goiás expõe o que produz novidade em ciência e tecnologia. Bora conferir? Tá começando mais um episódio. Música As pesquisas expostas aqui são de várias áreas diferentes. Mineração, design de joias, moda, engenharias e por aí vai. Todas com um fator em comum, a inovação. Falamos agora com a professora Helena Karazek, diretora da agência UFG de inovação e coordenadora do evento. Professora, qual que é a importância desse espaço aqui na UFG? Segunda vez que já acontece, não é? É isto. Nós estamos na segunda amostra UFG de inovação. O objetivo dessa amostra é nós expormos as nossas tecnologias, a nossa ciência, o que nós produzimos aqui na UFG. As pesquisas que já estão chegando no mercado, tem um potencial já realmente das empresas aplicarem. E o bacana dessa segunda amostra é que a gente ampliou em relação à primeira. Praticamente duplicamos o número de expositores, de estandes e estamos mostrando todo tipo de pesquisa das diversas áreas de conhecimento da UFG. Olha, esse evento, ele cumpre uma função, aliás, ele cumpre várias funções. Mas a função mais importante é de chegar cada vez mais perto de segmentos da sociedade que ainda não conhece a pujança, a qualidade da ciência que é feita na Universidade Federal de Goiás. A gente tem hoje aqui um grupo de pesquisadores de altíssimo nível, um conjunto de laboratórios extraordinários. Eu costumo dizer que não há problema no estado de Goiás, no Brasil ou no mundo que os pesquisadores da UFG não consigam resolver. Às vezes as pessoas ficam querendo discutir se deve investir mais em tecnologia ou mais em ciência. Na verdade tem que investir em ciência. A tecnologia é consequência disso. Alguma das vedetes das pesquisas da Universidade das últimas semanas vem da curiosidade científica de pesquisadores que começaram a investigar campos desconhecidos. Muitas vezes sem saber onde aquilo ia chegar. E chega em soluções extraordinárias, como a possibilidade de diagnosticar o câncer a partir da cera de ouvido, como a possibilidade de ter um novo dispositivo para a emissão de luz que pode revolucionar o mercado de iluminação e de aparelhos eletrônicos do mundo. Tudo isso vem dessa curiosidade da ciência, que é o que move a Universidade. E quando a bateria do celular acaba, justo quando a gente mais precisa? Aqui no estande da Nanotecnologia, os pesquisadores trouxeram uma proposta que pode ajudar a diminuir esse problema. O professor Lauro vai contar para a gente o que vocês desenvolveram, professor. Nós desenvolvemos um material inovador, que é capaz de gerar luz ultravioleta e eletricidade em luz visível. Então é um material altamente eficiente, que pode gerar uma economia de 75%. Então se você troca um elemento atualmente utilizado, que é da ordem de 20% a 40%, por um outro que tem uma eficiência maior, tem maior intensidade de brilho, você reduz o consumo de energia para gerar a mesma intensidade de luz. Então isso gera uma economia substancial na carga da bateria, que é utilizada para alimentar os LEDs que compõem tela de qualquer smartphone, ou celular, ou TV. E ela duraria bem mais do que hoje? Sim, a estimativa com esse material é que ela dure 3 vezes a 4 vezes mais. Depende um pouco da tecnologia a ser empregada, mas essa é a expectativa. A Lídia faz doutorado em Química na UFG e vai contar para a gente o que o LACEN trouxe aqui para a mostra, né Lídia? Nós trouxemos aqui um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. Nós somos um laboratório de Química Analítica, então a gente trabalha com espectrometria de massas e cromatografia, aplicada para diversas áreas. Então como a gente pode ver, ali dentro a gente trabalha com a área forense, tem aplicação nessa área. A gente trabalha há algum tempo em parceria com a Polícia Civil, principalmente com a Polícia Civil, na parte da perícia. Então eles trazem amostras de urina, de sangue, de algum caso que aconteceu. Ou seja, acontece muito de pessoas que sofrem, infelizmente, abuso sexual e aí a gente pega e analisa o sangue para ver se foi utilizada alguma droga. Também a apreensão de drogas, para ver se realmente aquilo é droga, qual que é. Tem as designer drugs, que são drogas que são sintetizadas e aí são drogas novas no mercado, então também precisa de analisar essas drogas para descobrir o que está sendo feito aí pelas pessoas que produzem essas drogas. Então elas precisam ser elucidadas da estrutura das moléculas, porque sempre tem novas drogas no mercado, infelizmente. Hoje em dia a gente tem a sensação de que existem câmeras por todos os lados. Aqui na segunda mostra de inovação da UFG não seria diferente. Olha o que a gente encontrou no estande do grupo Deep Learning Brasil, que faz parte, tem sede aqui na UFG. Lucas, conta para a gente sobre essa câmera. A câmera tenta detectar as pessoas que estão no campo de visão dela. Então para cada uma das pessoas que estão dentro da imagem, ela vai colocar uma caixinha, essa caixinha verde que você está vendo. Então a caixinha ela tenta colocar todo mundo dentro dela. Então na medida que eu aumento, que eu mexo o meu braço, a caixa aumenta ou diminui. Então ela tenta sempre colocar uma caixinha. Então ela faz isso para todo mundo que está dentro do campo de visão e ao mesmo tempo como ela está estimando essas caixinhas, ela consegue contar quantas caixinhas estão dentro da câmera. Então aí eu consigo ver, dependendo do ângulo de visão que ela está vendo, eu consigo contar naquele ambiente quantas pessoas estão visitando o local de forma automática e em tempo real. Então o tempo inteiro ali daquela imagem ela está fazendo essa conta e monitorando essas pessoas ali naquele lugar. Desenvolvido na UFG. Desenvolvido na UFG aqui com o grupo Deep Learning Brasil, uma aplicação de inteligência artificial baseada em Deep Learning, ou aprendizado profundo. Uma técnica de inteligência artificial baseada em redes neurais. E que a gente tem um grupo aqui bem especializado. Já bem fundamentado, já estamos com aproximadamente 30 pessoas. E já no terceiro ano de atuação, firme e forte. Falamos agora com o professor Celso Camilo, integrante do Instituto de Informática da UFG e da CDTEC de Goiânia. Professor, qual que é a importância dessa segunda amostra UFG de Inovação? A amostra é fundamental. Fico muito feliz de estar participando dessa segunda. É um momento importante em que a sociedade abraça a universidade e a universidade também abraça a sociedade. Precisamos de cada vez mais esse movimento de interligação entre sociedade e universidade. E falando de inovação, que para mim é fundamental. Deixou de ser uma vantagem competitiva para ser realmente uma necessidade competitiva. O país precisa cada vez mais ser inovador para que possa disputar em forma de competitividade com outros grandes países. E desenvolver a nação como um todo. Então, fico muito feliz que a Universidade Federal de Goiás tenha essa bandeira de inovação. E consiga entregar valor para a nossa sociedade. No próximo bloco, continuamos conectados. Na segunda amostra UFG de Inovação. Não sai daí! As novidades expostas na segunda amostra UFG de Inovação têm potencial de ser aplicadas no mercado. Professora Lorena, o que é que o curso de moda da Faculdade de Artes Visuais da UFG trouxe aqui para a mostra? Bom, hoje nós temos 13 projetos expondo aqui no nosso stand. E a ideia é que fossem projetos reais a partir do input que a gente teve, que foi pensar soluções de problemas dentro do mercado de moda. A gente tem aqui a oferta de 13 marcas que estão pensando soluções de roupa de moda e 6 projetos que estão pensando em soluções em relação ao serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui, por exemplo, o trabalho do Matheus, que é um ateliê para atender drag queens, que foi identificado que não existe esse tipo de ateliê aqui, a gente tem alguns trabalhos que, por exemplo, estão oferecendo plataformas de streaming, com conteúdo de moda. A gente tem um aplicativo que é para solucionar serviços de moda, então de toda a cadeia produtiva, que é chamada de fashion freela, que é uma demanda que acontece diariamente, a gente precisa de profissionais com uma certa agilidade. A gente tem consultoria, que é uma etnografia com psicologia, e tem aqui os projetos que vocês podem ver aqui ao fundo, que são roupas pensadas para nichos específicos. A gente pensou em moda para terceira idade, moda para cadeirante. Então, a nossa proposta em questão de inovação, na verdade, é pensar como unidade os problemas que a gente pode resolver pelo suporte da moda, que são vários, né? São vários corpos, são problemas do cotidiano que a gente pode ofertar, tanto com estética, quanto com soluções que possam melhorar a vida desse usuário. Matheus, conta para a gente por que o seu trabalho é inovador. O meu trabalho, ele é uma loja virtual, que vai atender todas as drag queens de Goiânia. Esse trabalho vai trazer a essas drags goianas roupas sob medida, resolvendo toda a questão de modelagem do corpo, a variação do corpo dessas drags. Então, acho que dessa forma ele acaba sendo um trabalho inovador. Como é que está sendo para você apresentar ele aqui na Mostra? Nossa, está sendo uma experiência incrível. Incrível tanto de visibilidade, quanto uma experiência pessoal. Eu acho que não só para mim, quanto para os meninos que desfilaram também. Na segunda Mostra UFG de Inovação, tem também design de joias. Quem trouxe foi o pessoal do Ecolab, da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Die, conta para a gente como são feitas essas joias aqui. O Ecolab está começando a trabalhar em 2019 na perspectiva da joalheria, né? Nós temos um professor orientador, o professor Carlos, e ele trouxe essa ideia da joalheria do sul e está implantando aqui agora na FAB, no curso de design de ambientes. Aí nós trouxemos aqui algumas peças, algumas das quais já foram produzidas por alunas aqui do nosso curso, né? Algumas ele trouxe de mostruário. Que material é esse aqui, de edu pingente, digamos assim? Certo. Esse material é o jacarandá, né? É uma fruta muito típica daqui. Ela está trabalhando na perspectiva da biojoia, dos frutos do cerrado, como um conceito, né? Trazer esse conceito para a joalheria. A gente trabalha não só o fruto, mas pegar a forma do fruto e traduzir isso em peças de prata, ouro. Pelo tanto de rochas que a gente tem aqui, já dá para ter uma ideia. A gente está no stand do Laboratório de Processamento Mineral. Carlos, o que vocês trouxeram aqui para a mostra? A gente desenvolve diversos trabalhos na área de mineração. Não só na área de mineração, a gente tem alguns projetos na área de construção civil, alguns projetos voltados até para o agronegócio, mas o nosso foco é na área de mineração. Um dos grandes projetos do nosso grupo de pesquisa, que até trouxe algumas amostras aqui, é o desenvolvimento de reagentes para mineração utilizando produtos naturais, né? De fonte botânica natural. Então, por exemplo, quando eu preciso purificar o meu minério lá na indústria, eu utilizo uma série de reagentes para eu conseguir fazer essa purificação. Eu separar, por exemplo, o meu minério de interesse do meu rejeito. E a gente, então, desenvolveu alguns reagentes para esse fim específico, para esse processo específico, através de fontes naturais. Que é o nosso caso, que é principalmente o sorbo, o milheto e com óleo de polpa de macaúba. Então, inclusive, o nosso laboratório já tem uma patente desses dois primeiros. E a gente tem outros projetos, por exemplo, um dos principais projetos nossos é o das terras raras. Então, o Catalão tem um dos maiores depósitos de terras raras do Brasil. E lá tem uma empresa de nióbio, que extrai nióbio, mas está jogando essas terras raras para o rejeito, está jogando fora. Então, a gente está com uma parceria público-privada, tanto com a empresa, quanto com uma instituição alemã. Então, a gente tem uma parceria com a universidade alemã, para tentar fazer o reaproveitamento dessas terras raras. Quer dizer, então, que a inovação também existe na mineração. Exatamente. A gente sempre buscando inovação, desenvolvendo reagentes que são ambientalmente sustentáveis. É muito comum, nos processos de mineração, a gente utilizar reagentes artificiais que podem causar impacto ao meio ambiente. Então, a gente procura sempre desenvolver reagentes utilizando produtos naturais, inclusive projetos futuros para a gente conseguir aplicar isso industrialmente, convencer os empresários, convencer as empresas que, tanto economicamente quanto ambientalmente, esses reagentes desenvolvidos por nós no laboratório, eles podem ser aplicados na indústria. Bom, essa segunda amostra, ela expressa parte do que a UFG produz, do que a UFG tem no campo da pesquisa em ensino, em ciência, em inovação, tecnologia, em inteligência artificial, na área da saúde. Eu acredito que um dos principais papéis dessa amostra é estabelecer a relação com as empresas e, para além disso, demonstrar para os diferentes segmentos sociais o quanto a universidade pode contribuir para resolver e minimizar problemas vivenciados pela sociedade nas mais diferentes instâncias. A UFG, ela tem desenvolvido pesquisas que têm repercutido nacional e internacionalmente. Então, é um papel fundamental que a universidade ocupa no momento em que nós vivenciamos grandes dificuldades, não é? Mas isso demonstra a força e a punjança desta universidade, que, a despeito do momento que ela vive, faz uma amostra com essa magnitude, com essa dimensão, trazendo estudantes, professores, pesquisadores, servidores e a sociedade para conhecerem o que a universidade produz em termos de ciência, de tecnologia e de inovação. Simultaneamente à amostra ocorre o seminário de iniciação à pesquisa. Então, eu diria que é como se fosse um ciclo, porque a iniciação à pesquisa são os meninos iniciando, aprendendo a fazer a pesquisa e aqui a gente já está vendo as pesquisas que estão dando resultado e que já estão chegando no mercado, que tem já um produto, vamos dizer, mais consolidado. No próximo bloco, o Viver Ciência continua na amostra UFG de Inovação. Mas antes do intervalo, você vai conferir imagens do seminário de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e inovação, onde estudantes de graduação mostraram as pesquisas que desenvolvem. O Viver Ciência dessa semana conta as novidades da segunda amostra UFG de Inovação. Essa tecnologia é usada por cientistas da UFG no Laboratório de Bioengenharia e Biomecânica, uma esteira especial que ajuda a desenvolver pesquisas desde engenharia até saúde. Professor Marcos, o que esse pessoal está fazendo, vocês já estão ali no fundo? Qual que é a ideia? Bem, é que ela é uma esteira instrumentada e ela tem sob a lona uma matriz de sensores que vai dar informações acerca da distribuição de pressão plantar, de tal forma que a gente pode avaliar qual região da pressão plantar está sendo mais ou menos carregada, com o peso corporal, nas diversas fases do caminhar da pessoa. Então teria uma forma melhor de a gente pisar mesmo e caminhar para não forçar os pés, é mais ou menos isso? Sim, é uma das ideias, você avaliar se a pessoa está sobrecarregando de uma forma assimétrica ou sobrecarregando algumas estruturas do pé mais do que outras. Um exemplo típico é a pessoa diabética, que carrega de forma bastante assimétrica a sola do pé e como ela tem uma sensibilidade reduzida, ela acaba por desenvolver ferizes de difícil cicatrização. Essa pista de Fórmula 1 foi desenvolvida por alunos do ensino fundamental e do ensino médio do SESI de Campinas, em Goiânia, orientados pela professora Nádia. Professora, conta pra gente, é um primeiro contato com a ciência já desses alunos tão novos, né? Sim, eles têm a oportunidade de já estar trabalhando com empreendedorismo, com marketing, em busca de patrocínios e todo o processo, eles que criam, eles que montam e eles que traçam as estratégias para chegar no produto final, que é o nosso carro miniatura da competição de Fórmula 1 nas escolas. Eles criam tanto a pista quanto os carros e a ideia é que ele seja o mais rápido possível, né? Isso, a ideia é que o carro seja mais rápido e que o piloto, né, que é o que está guiando, seja o mais rápido para disparar o carro. O Tiago é mestre em inteligência computacional aqui pela UFG, abriu uma startup e veio mostrar ela aqui na mostra. Tiago, fala um pouquinho pra gente sobre a sua startup, a Jumper Boot. Então, Letícia, a nossa startup, ela resolve o problema muito grave que está acontecendo hoje em dia, que grande parte das crianças vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, elas não estão bem preparadas para o mercado de trabalho. Nós utilizamos a robótica educacional em parceria com as escolas para desenvolver habilidades como trabalho em equipe, pensamento computacional, flexibilidade cognitiva. Assim, elas estarão preparadas para qualquer profissão que venha a existir. E como é que é na prática? Tiago, vocês oferecem kits para as crianças aprenderem robótica, é isso? Nós fechamos parcerias com as escolas de ensino fundamental e ensino médio, levamos o nosso kit, que foi desenvolvido por nós, com impressão 3D, e a nossa metodologia. E aí a gente dá um treinamento para o professor aplicar essa metodologia em sala de aula com as crianças. Os kits são muito caros, então nós criamos esse kit que é bem mais barato, fácil manutenção, fácil reposição de peças. E a startup de vocês é incubada pelo CEI aqui na UFG, né? Como é que é esse processo? Há quase um ano nós estamos incubados já no CEI, e foi essencial para o desenvolvimento da startup, porque o CEI ajuda muito com cursos de formação, mentorias, o espaço físico que nós utilizamos foi essencial. A Emília é gerente do CEI, Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Emília, o CEI está presente aqui na mostra hoje, né? O que vocês trouxeram? Então, nós trouxemos algumas startups vinculadas à UFG, da área de alimentação, de robótica, então assim, a gente vem trazer movimento aqui para a mostra, né? Então você pode ver que tem várias atividades que estão acontecendo aqui, vários estandes, né? E nós estamos inseridos para trazer esse novo, né? O empreendedorismo dentro da universidade. Emília, afinal, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa que tem um crescimento acelerado, né? E que está nos seus primeiros anos de vida. E o CEI faz a incubação. O que significa isso? Então, a incubação é aquela proteção que a gente dá para os três primeiros anos de vida da empresa, que são os mais críticos, né? Que é aquele onde tem um índice de mortalidade muito grande. Então, o CEI, além do espaço físico, o CEI oferece consultorias, qualificação e todo o suporte tecnológico que essa empresa precisa nesses três primeiros anos. E aqui na mostra, as empresas, as startups, podem ter contato com pessoas do mercado. Sim. Vai ter o Demo Day, que é o momento que a gente apresenta as startups, o que está sendo desenvolvido aqui dentro da UFG, para que potenciais empreendedores e clientes conheçam essas startups, né? E possam daí surgir novos negócios. A importância desse evento está em que a universidade se aproxima da sociedade para realizar uma das suas funções sociais importantes, que é a transferência direta de conhecimento para a sociedade, especialmente para as empresas, para as indústrias, como forma de promover, de estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Um evento como esse mostra o que a universidade tem para oferecer, aproxima os empresários, além de ser também um evento que mostra a universidade para ela mesma. Nós conhecemos um pouco mais do que a universidade tem, que é muito grande, muito complexa, e mesmo a comunidade, às vezes, desconhece o que nós temos de interessante, de relevante, de importante. Professor, como a UFG estimula seus alunos, seus pesquisadores a inovar em ciência e tecnologia? Bom, a universidade conta com vários programas para essa finalidade. O programa de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e inovação é um exemplo importante desses vários programas. Além de outros programas que a universidade tem, de alcance menor, mas que são muito importantes, como as Olimpíadas, os desafios. No evento teve ainda a premiação da sexta Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Essa galera aqui é mais um exemplo de como investir em ciência. vale a pena. Eu diria, sim, que a UFG realmente cresceu muito nos últimos anos. A gente tem uma universidade respeitada no Brasil e no mundo. Nós temos pesquisas de ponta e uma série de aplicações que têm aparecido hoje na mídia. várias dessas nós estamos tentando mostrar um pouquinho. Eu sempre digo, essa amostra é um pedacinho da UFG. Nós temos muito mais do que isso. E para tudo isso é preciso investimento, não é, professor? É importante ter esse pensamento de se investir em ciência. Exatamente. Passamos por um momento... É paradoxal, né? A universidade, e não é só a UFG, né? As outras instituições goianas e brasileiras, um momento extraordinário de possibilidades e uma frustração enorme com a redução do financiamento da ciência e tecnologia, da educação e ameaça, inclusive, com a extinção de órgãos e estruturas que são essenciais para o desenvolvimento do país. Nenhum país do mundo saiu de crise sem investir em ciência e tecnologia pesadamente. E o Brasil, no meio de uma crise, fecha os olhos para isso. A gente espera que os nossos governantes se sensibilizem rapidamente e mudem essa trajetória, porque a mudança dessa trajetória, o benefício, sem dúvida nenhuma, vai ser para o desenvolvimento do país e para a gente construir realmente uma nação mais justa e uma nação com menos assimetria. Essa foi a segunda Mostra UFG de inovação. O episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma